Rapaziada, eu queria saber o que as pessoas estão me perguntando aí, rapaziada, pra mim fazer vídeo do meu setup tropa Meu setup tropa é muito feio, mas eu vou mostrar, né, como vocês são top, né Eu vou mostrar meu setup, né, tropinha, deixa eu só rodar uma arrumadinha aqui e já já volto Rumo a 2K Então, rapaziada, esse é o meu setup, deixa eu tirar esse aqui e botar aqui em cima Eu, sei lá, né, deixa eu justi... Ai, mano, é uma diferença, cara Bota esse aqui, porque eu não tenho mouse pad, deixa eu tirar aqui Porque eu não tenho mouse pad, ó Esse aqui eu boto de luz pra jogar, mas cadê meu outro mouse, viu? Aqui O negócio faz, ó, dá o meu outro mouse aqui, gente Não gosto por causa que tem esse negócio aqui, ó Deixa eu ver se foca Esse negócio aqui, ó, porque fica... É... Ralando aqui, ó Esse aqui, ó Coisa que eu não gosto, tropa Porque isso mesmo E ó, meu... Coisa aqui que eu jogo Free Fire lá no meu canal, ó, gente Se você quiser ir no meu canal, gente, é JunixZLT2 Eu jogo Free Fire lá, beleza? Não é... Não é game nem nada, mas é isso Ó, esse aqui é top, que nem tá bem, né, não tropa Meu PCzão aí, rapaziada Não vou abrir porque eu tô com preguiça Aí na hora, se eu quiser ligar, é só Vou apertar esse negócio aqui, ó Negócio aí, ó E tem outro... Deixa eu focar aqui, meu Deus do céu Tem essas caixinhas de som aqui também, né, não tropinha Meu Deus do céu, negócio mouse-ray Piratex Isso aí, rapaziada Ó, na caixa do meu Amazon Ainda hoje eu guardo pra fazer minha carteirinha, né, tropinha É isso, tropa Nada mais, só tem isso aí É isso aqui Que eu tenho pra dizer Aqui, tropa Que eu tenho pra dizer aí, ó Estou vendo aí É isso aí, hein Isso aí 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 tem vezes que eu boto pra fazer live Eu faço live, tropa Aí Pronto, menino Deixa ele tá aí E é isso aí, tropa Esse é o meu setup Ó, gente Ó, esse aqui Meu Deus do céu É o dia todo, hein Nesse celular Fala aí Fala aí, Jô Vai dar um salve aí Salve Pede like Deixe like E diz o que é que tu vai fazer esse mês Gente Você tá explicando pra eles, né? O quê? Tô mostrando meu setup O quê? Não, vai, fala aí o que é que tu vai fazer esse mês Vou fazer esse mês Vídeo pra vocês Durante o mês Eu vou fazer vídeo pra vocês Porque ele vai me dar um canal Que já tá com a... Pra completar com 500 inscritos, né E ele vai me dar canal E eu tô até planejando aqui Por isso que eu posso fazer qualquer vídeo Qualquer vídeo mesmo Então aguardei os próximos vídeos Menos o negócio de escolinha Reabre bonequinha Júnior, eu sou uma barra desse não Então aguarde os próximos vídeos Que vão sair comigo Então Se inscreva E assim sim Pra vocês não perder nenhum vídeo Que vai sair Eu fazer, né, gente? Porque eu tô muito ansiosa Pra ver se você vai dar like Ou e tal Se você vai mostrar de mim Porque eu acho que vocês gostam, né? Desligado quando sair Desligado quando sair? Desligado, Luiz Para Agora é, para Desligado, Luiz O que? Desligado, Luiz Desligado, Luiz? É Que Luiz? Ai, daqui, ó Ai Pronto Rapaziada O vídeo foi esse daí Deixa o like Se inscreve no canal Rumo a 2K Tchau I been waiting for it D Tchau, tchau.